Enquanto você viver uma vida contando testemunhas que foram contados por outras pessoas, ninguém vai acreditar no que você tem a dizer. Mas quando você abrir a boca pra dizer, foi assim que Deus fez comigo. Inscreva-se em nosso canal e receba trechos de pregações poderosas todos os dias. Segundo Livro dos Reis, capítulo de número 5. Conta-nos uma história que talvez você já tenha ouvido através de canções ou através de pregações. A história de um homem que foi curado de uma lepra. Namã era um homem honroso, general do exército da Síria. Só que por intermédio dele, Deus já tinha dado várias vitórias à Síria. Um homem honrado, um homem justo. Quem olhava pra ele, admirava ele. Namã, um homem respeitado. Queria ser como ele. Queria estar no lugar dele. Queria viver o que ele vive. Só que a Bíblia diz todas as coisas e características boas que ele tem. E em seguida, coloca um termo que contraria tudo que foi dito anteriormente. Ele era honrado, respeitado. Por intermédio dele, a vitória chegava. Mas a Bíblia diz, porém, ele era leproso. Então é como se o final da frase anulasse todo o início dela. Tudo de bom que ele era, estava resumido a uma vida sentenciada ao fim. Por quê? Eu não estou falando de uma enfermidade que tem remédio, que tinha remédio pra curar. Estou falando de uma enfermidade que tem pomada. Eu não estou falando de uma enfermidade que o médico pode resolver. Estou falando de uma enfermidade que, quem era acometido por ela, não tinha possibilidade de cura. Ele estava tomado de lepra. A lepra era a realidade de Namã. A lepra estava dizendo pra ele, aceita. Sua vida agora será desse jeito. Não tem saída. Esse é o teu porém. Teu porém é, você pode ser bom no que você faz. Você pode receber vitórias por intermédio do que Deus faz na tua vida. Mas o porém é que a lepra vai te acompanhar pra sempre e você só chega até onde ela autoriza. Acabou, Namã, aceita. Mas um dia. Essa era a realidade em todos os povos, não tem jeito. Há um dia, uma moça que foi levada cativa do povo de Israel para a Síria. Porque Israel e Síria viviam em constantes guerras e embates. Numa dessas guerras, uma moça foi levada cativa e está trabalhando lá. Na Síria. Uma moça, uma jovem. E aí ela fica sabendo que o problema que Namã tem é o problema que ninguém resolve. É o problema que não tem cura pra todo mundo. É o problema que não tem solução. Na casa de todo mundo, é o problema que não tem jeito. Aí ela comenta e diz. Quisera Deus que o meu Senhor pudesse estar, sabe aonde? Lá na minha terra. Por que na sua terra? Porque na minha terra tem um homem cheio do Espírito. Que o que pra vocês não tem solução aqui, lá tem. A menina está dizendo. O lugar de onde eu vim não é um lugar normal. O lugar de onde eu vim, a realidade é o seguinte. O impossível é possível. O que não tem jeito, passa a ter. O que não poderia acontecer, passa a poder acontecer. Por quê? Porque a terra de onde eu vim é terra de profetas. Ela está numa outra terra escravizada, aprisionada, mas ela está dizendo. Eu não sou de um lugar normal. Ela entende que a identidade dela é a identidade de alguém que veio de uma terra onde não é o natural que se manifesta. É o sobrenatural que é real lá dentro. E enquanto eu leio esse texto eu posso perceber quantas pessoas caminham na terra do sobrenatural mas vivem uma vida natural. Pisam na terra da promessa mas andam numa vida rasa. Porque enquanto você não souber quem você é você vai entender que não tem a ver com o lugar. Tem a ver com a identidade que você ainda não adquiriu. Porque ela está na Síria dizendo eu estou aqui mas eu sei qual é a minha identidade eu sei de onde eu vim. Eu quero que tu faça a cara de profeta eu sei que não existe isso mas é para dar emoção, tá? Profeta lá da terra de onde eu vim. Franza a testa fecha um pouquinho o olho na medida não olha devagar não olha rápido para dar um susto. Se for preciso chacoalha esse crente olha nos olhos dele e fala para ele não tem a ver com o lugar onde você está. Não tem a ver com a realidade onde você está. Fala tem a ver com a identidade que você carrega. Fala você tem dono e o dono da tua terra ele é poderoso para fazer o impossível ser possível. Você não é uma bastarda você não é um qualquer você é filho e quem é filho tem acesso quem é filho tem direito quem é filho olha para si e diz está hoje desse jeito mas eu não vou morrer nessa situação porque eu sei a identidade que eu carrego. Chega de estar no lugar do milagre vivendo uma vida rasa participou dois dias três dias de congresso vem tudo quanto é culto vem tudo quanto é oração e está esperando vamos ver o que alguém vai fazer por mim não tem a ver com o que o pregador vai fazer por você tem a ver com a convicção que você saiu da tua casa para entrar aqui hoje o que você veio buscar nessa noite o que você espera receber eu vim assistir culto então se prepare continue assistindo mas quem saiu de casa dizendo transborda o meu vaso eu não aceito voltar para casa do jeito que eu vim eu quero receber tudo eu quero a minha vida sendo mudada se prepare porque a unção que você veio buscar ela vai te alcançar oh aleluia fizer a Deus uma pessoa posicionada ela tem tanta força que ela é cativa pastora Deise mas sabe o que ela faz? ela faz o rei da Síria escrever uma carta para o rei de Israel gente posicionada consegue movimentar pessoas que estão em lugares estratégicos aleluia aleluia eu não sei quais são as chaves estratégicas que vão se mover por causa da tua posição mas eu declaro que o teu posicionamento vai mover peças estratégicas nesse cenário se prepare para ver reis escrevendo cartas para outros reis só por causa de alguém que está na posição oh aleluia chacoalha quem está do teu lado e fala para ele se prepare porque o teu posicionamento vai mudar a coração de gente grande se prepare porque o teu posicionamento vai fazer com que peças grandes se movimentem só por causa de você alguém vai olhar e vai dizer o que você está escrevendo rei? estou escrevendo uma carta quem te mandou escrever essa carta? uma menina o que essa menina tem? não sei também oh eu só sei que ela me convenceu pelo que ela carrega o que você carrega vai mover corações que você carrega vai movimentar cenários oh rebarabacalabaracébia oh lá está o rei como é que essa menina consegue convencer um rei a escrever? o que é isso? por que ele está mexendo a mão a caneta dele? ela não fala do que contaram para ela ela só consegue movimentar pessoas estratégicas porque o que ela fala é o que ela viveu é o que pulsa nas veias dela e no coração enquanto você viver uma vida contando testemunhos que foram contados por outras pessoas ninguém vai acreditar no que você tem a dizer mas quando você abri a boca para dizer foi assim que Deus fez comigo foi dessa maneira que Deus movimentou na minha vida eu estava pela madrugada de joelho dobrado quando de repente oh eu abri a bíblia quando de repente eu dobrei o joelho quando de repente eu levantei a voz quando de repente eu não vou viver de testemunhos dos outros Deus me dará uma história digna de ser contada aos outros estou sentindo graça de Deus aqui o rei está escrevendo o rei está anotando lá chega a carta no rei de Israel o rei mandou uma carta para o senhor quem mandou? o rei da Síria o rei da Síria o que ele quer? quer briga? eu não sei tem que ler a carta abriu a carta estava escrito estou te enviando na mão ele tem lepra eu quero que você cure ele assinado rei da Síria que? estou te enviando na mão acho que eu li errado quero que você cure ele ele tem lepra gente o rei da Síria quer briga comigo por que o rei começa a rasgar as vestes ele quer briga como é que eu vou curar alguém que tem lepra lepra não tem cura olha o que ele está sugerindo que eu cure alguém que está doente de lepra isso não tem cura isso não tem solução ele está louco de onde ele tirou essa ideia essa ideia veio de uma menina que viveu experiências muito profundas na sua terra e aí você descobre que o título não define o posicionamento de alguém porque ele está no trono tem título de rei mas não sabe de qual terra eu prefiro ser a menina que ninguém sabe o nome mas que o céu olha e diz eu te conheço eu te conheço que Deus levante uma igreja que não briga por títulos mas que briga por ser conhecido conhecido pelo céu chacoalhe a mão de quem está do teu lado e fala para ele não adianta o céu te conhece quando você abre a boca o céu reconhece o teu clamor tu pode não ser conhecido na terra mas quando tu nobra o joelho naquela casa os anjos se movimentam e rasga as vestes de um lado e rasga as vestes de outro porque a gente que não sabe quem é só tem título mas não sabe quem é passa vergonha rasga as vestes de novo e todo mundo está desesperado o que está acontecendo o rei está apavorado e alguém vai lá e fala Eliseu o rei está rasgando as vestes uma vergonha Eliseu chega lá e diz você está rasgando suas vestes se recomponha não mas manda vir eles vão saber que ainda tem profeta em Israel olha nos olhos dessa pessoa que está do teu lado e pergunta pra ela na tua casa tem desespero ou tem profeta na tua casa tem pavor ou tem profeta na tua casa tem medo ou tem profeta tem murmuração ou tem profeta tem voz de desespero ou tem profeta se de um lado tem alguém rasgando as vestes desesperado achando que não tem jeito do lado de cá tem alguém seguro dizendo aqui ainda tem profeta rapaz pode mandar vir que eles vão saber que ainda tem profeta de pé aqui profetas são assim chamam pra si e não jogam pros outros quando a palavra de ameaça vem quando a palavra do impossível vem porque aquela carta era humanamente falando algo impossível de se acontecer cura na manda lepra como não tem remédio não tem pomada não tem solução profetas pegam o impossível e falam pode vir o diabo olha e diz vou destruir tua família profeta diz vem que tu vai ver se não tem gente de pé nessa casa ainda oh aleluia pelo amor de Deus profetiza pra quem tá do teu lado diga pra ele não adianta enquanto você estiver de pé lá dentro oh fala enquanto você estiver de pé lá dentro a tua casa não vai perecer profetiza pra ele fala foi por isso que Jesus te trouxe aqui tem alguém achando Eliana que marcou na agenda pra estar nesse congresso tem alguém achando Dani que planejou estar no dia de hoje deixa de ser bobo quem marcou na agenda foi Deus ele te trouxe a graça dele te trouxe ele quis que você viesse só pra te falar eu te mantenho de pé e enquanto você estiver de pé lá dentro a casa não vai ruir profetas estão sendo restaurados nessa noite autoridades proféticas estão sendo devolvidas quem tava amedrontado preocupado jogado no canto dizendo e agora vai pegar autoridade de volta vai voltar lá pra dentro dizendo vai embora da minha casa larga minha família sai da vida dos meus filhos ainda tem profeta aqui dentro manda vir é impossível Eliseu manda vir porque quem resolve os impossíveis aqui não somos nós amedrontado Tchau Legenda Adriana Zanotto